Neste vídeo eu vou te dar uma introdução rápida ao gerador de demonstrações financeiras no Blitz Report. Vamos abrir um formulário do Blitz Report e um relatório chamado gerador de declaração financeira GL. Então existe um modelo padrão e quando executamos o relatório para o modelo padrão? Ele abre uma planilha do Excel vazia na qual podemos criar nosso layout de demonstração financeira. E a tecnologia agora é um pouco diferente para o Blitz Report porque nos Blitz Reports tradicionais eles geram um arquivo de saída em Excel inteiro no servidor. Mas aqui a tecnologia é diferente. Então ele abre um arquivo Excel que é habilitado para macros. XLCM. E ela tem uma conexão com o servidor e ícones de menu adicionais aqui. E podemos usar esses ícones de menu para criar funções no Excel. Podemos, por exemplo, buscar todos os valores das contas. Vamos usar essa funcionalidade do Discover para recuperar os valores das contas do servidor. E então poderíamos criar um financeiro, lista de períodos e selecione um período, vamos dizer, janeiro de 2008. Podemos estender o período porque não queremos ver apenas um período. Queremos ver o ano inteiro, então vamos estendê-lo para a direita. E o que mais? Vamos também. Deixe estes em negrito e vamos ajustar a primeira linha. Vinque a linha superior. E agora podemos recuperar nossos saldos. Então aqui à esquerda temos as contas, contas principais e contas secundárias. E aqui temos nossos períodos financeiros. Gostaríamos de ver agora os saldos, então podemos clicar nesta função de saldo e abre uma tela na qual podemos selecionar os parâmetros. Por exemplo, o nome do período que gostaríamos de ter desta célula do Excel. E deve sempre estar na primeira linha, então precisamos adicionar o cifrão e... Vamos dizer que o nome da empresa é... Neste caso, fixamos o valor para ser o 1 e a conta podemos escolher daqui. Sempre a partir da primeira coluna. Agora deve carregar o saldo. Ok, então temos nosso saldo. Vamos copiar a função para todas as células. Vamos ajustar o tamanho e atualizar. E agora a tecnologia é diferente do BlitzReports, porque agora há uma conexão com o servidor. Ele percorre todas essas células axiais e conta. Então você vê que temos 6420 células axiais para as quais precisamos recuperar os saldos. A conexão com o servidor agora carrega os saldos do EBS e os traz de volta para o Excel. Certo, então aqui temos nossos resultados e você vê que temos muitas linhas vazias que não têm movimentos em 2008. Tem a possibilidade de remover os valores 0 a 100. E nesta planilha podemos agora examinar mais a fundo. Então, por exemplo, o que temos? Nós temos receita total aqui, por exemplo. Então digamos que gostaríamos de ver a receita total para a receita de hardware. Vamos dizer que é de 18,6 milhões em junho. Você pode clicar duas vezes em um dos registros de saldo e aí ele abre. Vamos analisar primeiro o saldo e depois podemos analisar ainda mais detalhadamente. Então temos todas essas diferentes combinações de códigos e podemos... Detalhes até o nível do diário. Então estes são todos os diários. Como você pode ver, temos faturas de vendas e contas a receber. Então vamos detalhar ainda mais para podermos selecionar linhas e depois detalhar até o nível mais baixo, que é o nível da transação de subdiário. E essas análises detalhadas executam relatórios Blitz no back-end. Então o relatório é exatamente o mesmo que a análise da conta GL neste caso. E também você tem a possibilidade de criar modelos e então selecionar quais colunas você gostaria de ver. Então a mesma flexibilidade que você tem com o Blitz Report você pode aplicar aqui. Então aqui este é o nível mais baixo, o nível do subração. Com um registro para cada transação, primeiro todos os... As colunas vêm do módulo de razão geral. Então segmentos concatenados, valores de linha. Aqui temos nossos segmentos do plano de contas. E depois temos os valores, valores lançados, valores contabilizados. E mais à direita temos a transação. Dados de nível. Então começando pela coluna do número da transação aqui. Tudo mais à direita vem do subrazão. Então aqui temos a fonte, sendo a entrada de pedidos. E temos o número da fatura, datas da fatura, valores da fatura e assim por diante. E mais à direita temos o número do pedido de venda, seguido pelos nomes dos vendedores. Fetura, regras e também os números de clientes, nomes de clientes e endereços. E até o final temos um hyperlink. E esse hyperlink, quando clicamos nele, ele abre a transação no Oracle novamente. Então podemos abrir o formulário novamente agora. Para essa transação que abrimos no arquivo Excel. Você vê, esta é a fatura com a nossa venda de hardware aqui. Então essa é a funcionalidade integrada. Então esta planilha que acabei de criar aqui é bem básica. Mas se você está familiarizado com o Excel, você pode usar qualquer função. Pode subtrair e basicamente qualquer funcionalidade padrão do Excel. E você pode criar seu próprio layout. Então é isso. Vou mostrar um exemplo. Este era o modelo padrão e carregamos um exemplo aqui. No meu resumo. Você pode basicamente criar seus layouts no Excel. Depois que o layout estiver completo, você pode carregá-lo no servidor para que outros usuários também possam utilizá-lo. E então você pode, ou poderia, mantê-los no seu laptop também. E então você pode, poderia na próxima vez reconectar do seu laptop. E então carregar, atualizar os valores. Então aqui está um exemplo um pouco mais sofisticado. Tendo, por exemplo, a margem bruta como um campo calculado. Da receita menos o custo das vendas. Basicamente você pode criar suas próprias demonstrações financeiras assim. Obrigado por assistir.